O dia que eu saí de casa pra comprar ração de peixe pra minha namorada E voltei com um porquinho da Índia Eu não ia gravar isso, mas eu vou gravar Porque se a Elisa me fizer comprar um porquinho da Índia Eu quero ter isso registrado Vai sim! Vai sim nada, eu não falei isso, não é nada A gente tá olhando um porquinho da Índia E assim, fazia tempo que a gente tava falando de um E ele é muito fofo Oi, tudo bem? Tudo bem Aí a gente tá aqui agora na Cobase Olha a cara da safada Olha O que é poiquinho? Eu quero O que é o poiquinho? Vai ficar na sua casa ou na minha casa? Na minha casa? É, né? Então você vai ficar junto pra cuidar Ai, gente, olha que gracinha Do nada, menina, ela fez Vamos na Cobase, vida, comprar negócio pro peixe Parando no poiquinho Ele morde, moço Morde, né? Vai lá e com o moço Aaaaaaah Ai, coi, coi, coi Aaaaaaah Coisa rica Qual você quer ver? Ai, meu Deus, fugiu Ai, o branquinho bonitinho também Ai, fugiu O branquinho é lindo Eu queria ver o que você gostou mais Ai, eu quero ver os dois Ai, fugiu Ai, é difícil pegar Ai, eles correm muito Ai, que graça Ai, meu Deus Ai, meu Deus Mas esse parece mais um rato Porque ele é branquinho É O outro parece mais um poiquinho Ai, gente Que coisa linda Quando você pegar ele Você tem que apoiar ele na sua brusa Assim, assim, assim Ele tudo escapa Eu já tive um Aaaaaaah Que gracinha Pega, segura Aaaaaaah Cuis, cuis, cuis Ai, esse é tão pequeno Tô fofinho Esse é tão fofinho Vou pegar ele Aaaaaaah Aaaaaaah Segura, segura Cuidado, cuidado, cuidado Aaaaaaah Aaaaaaah Meu Deus Aaaaaaah Aaaaaaah Meu neném Aaaaaaah Ele tem cara de Jacobs Jacobs Aaaaaah Ai, que lindo Aaaaaah Que bonitinho Aaaaaah Você quer lavar, né? Ah, pronto, gente Se apegou Se apegou A criança se apegou Não tem jeito E solta pelo, viu? Olha aqui, ó Então esse é de pelo A gente vai escolher o nome Do nosso filho? Sim Vamos pensar com calma, né? Ele tem cara de Jacob Qual é o nome do ratinho No ratatouille? Remy? Remy Remy Aaaaaah Fofia, sim Remy 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 Então Stuart Little Mas Stuart Little É branco E ele é um rato Não é um coiquinho da Índia Ai, que mal Não sei A gente pensa melhor Tem que, tipo, ver Alguma característica Que ele tem As perninhas dela Tremendo de emoção Ela tá igual criança Assim, ó A Elisa falou Que dependendo do dia Esse aqui fica cheio De animazinho Ih, meu Deus Perdi minha namorada Fica bom Aqui tem coelho Ó, deixa eu mostrar pra vocês Cadê o coelhão? Vem coelhão Coelhinho da Páscoa E ele tá arrepiado, ó Ele é um coelho arrepiado Olha como ele tá arrepiado Ó, coisa linda, meu Deus Tá montando a caixa ali, ó Pra botar o nosso queridíssimo Que ainda não é nomeado Tem, tem um cheirinho tão gostoso Tem O nosso queridíssimo vai ali dentro, ó Vai, bebê Vai, bebê Ai, agora a gente tem que comprar ração A gente tem que comprar serra A gente tem que comprar coisas, bobiço Vamos lá na área O que é que precisamos? Ação pra eles Hum Essa panibane é usada, boa? Não, isso não é boa Gosta? Ela tem vitamina C Que é aquele fato de ter cenoura, né? Uhum Ela também já vem com um pouco de alfaco Isso vai ajudar na digestão deles A reduzir as fezes também, né? Ah O tamanho e o cheiro Sim Então, ela é assim, bacana pra eles Ótimo, vamos lá que você conhece já, amor Eu feno, né? Uhum Pega a fruta, menina Olha que bonitinho Vai pra hamster, né? Que fofinho Uma coisa linda Ah A gala tem medo, né? Sim São tipo essa São, ó Essa é de alfaco Uhum Ah, meu, o hamster tinha essas bolas aqui Eles ficavam rodando pela casa Brum, 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 brum Ah, eu não entendo Vê aí Qual que você acha melhor? Não tem algum de prender na garola? Esse daqui é estranho, né? É, isso Ele é tão pequenininho Tem aqueles grandões, né? Aí ele ia fixar assim, né? Maiorzinho assim Tá com um volume maiorzinho de água É, esse é maior assim Pode ser ou não? Pode Porque são sem trocar água várias Eu não entendo muito Eu tô indo por você 800 gramas, 7,90 Aqui você paga 350 gramas por 6,50 Então, fica melhor essa daqui prensada É que tá prensado, isso Tá bom Beleza É isso? Sim E ele vai, a gente vai botar ele aonde? Dentro do quarto? É, na galinha A galinha cabe dentro do quarto? Uhum Vai pegar a certidão de nascimento do nosso filho agora Uhum Qual é o seu nome do nosso filho? Dili Por que Dili? Porque Lidia é o contrário Acabamos de escolher, gente A certidão de nascimento da criança Enquanto isso, ó O meu filho já está Ai, gente, eu tô rindo muito Porque a gente só ia vir comprar uma comida de peixe Ai, Jesus E agora estamos saindo daqui com um cappuccino Vamos Vamos, capuccino Vamos pra casa Vamos pra casa Vamos pra casa, capuccino Vamos Quero só ver a reação da Chanel, gente Pra não ver Ai, pega o que tu veio pegar mesmo Realmente Ai, gente Coisinha pras peixes, ó Isso aqui que tá vendendo é as plantinhas, é? Ah Ó Queria pegar aquela alta Ah, vai ficar linda, amor Do seu aquário Fica lindo, meu camarão Quero Olha, que miudinho Ai, que pequenininho Nossa, muito pequenininho Ih, só tem um camarão Só tem um, né? Nossa, é tão pequeno, dá nem pra ver Olha Que lindo, né? Que lindo, parece um vestido Esses tem que ficar sozinhos Eles não podem ir lá para aqui Eles brigam? Brigam Hum Olha Esses peixão, eles não entendendo nada que tá acontecendo Nada Gente, tem muito peixe, eu tô muito chocada Olha Ah, sim Olha lá Que fofinho Oh, que fofinho Ih, que lindo Gente, tem muito Olha aqui, que lindos Parece uma televisão Imagina Nossa, parece uma televisão Olha isso Ah Cadê o Nemo? Limpinho, limpinho Nemo Geralmente tem um monte desses Todo pintadinho Ele tá rolando o meu limpo O colar Cadê? Ai, tão menos Ele tá aqui Meu Deus Meu Deus Que peixão lindo Olha, amor, você viu? Ah, lindo, né? Que peixão, menina Olha É o que é capa Lânto, a minha filha Elisa quer deixar o aquário dela Numa floresta Só falta os camarões Olha quanta coisa que tem Ai, achei fofo, ó Proibido pescar Ai, amei Tem rochas, ó Muitas comidinhas Cadê? Caputinho É bonitinha também Caputinho Caputinho E você tá quietinho Caputinho Amorzinho Ah, mas você tá quietinho Sim Ai, meu Deus Jogoedou Olha o narizinho dele Ah Guim, guim, guim É branquinho Ele parece uma capivara, amor Sim Mas eles são uma mini capivara Eles parecem uma capivarinha Olha lá Sim, uma capivarinha Olha, ó Ah, não, gente O ovo de páscoa pra cachorra Eu tô passada É de frango É um ovo de frango? Não Não, né Vou pegar umas coisinhas pra chanel também, minha gente Agora vamos passar no caixa pra levar as coisas Agora é real, minha gente Compramos o bicho Compramos o bicho A cara nem treme Ainda comprei um picolé Compramos um bicho, um picolé e um energético Gente, é muito aleatória Ai, meu Deus Crê em Deus, pai Ai, ai Vamos, minha filha Leva, leva Caputino Caputino Você é um leite com café Olá A Elisa já tinha a casinha Do outro porquinho que ela teve Que Deus o tenha É E aí agora a gente vai Limpar e organizar Vou mostrar pra vocês o que a gente comprou Compramos o saquinho de Ai, caiu De serragem Daí compramos Esse pó de serra Aqui tem as algas As algas do peixinho Aqui eu não sei o que é Mas a Elisa disse que tinha que trazer Acho que é pra morder Bebedouro de água Comidinha Neu 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 Cadê o leilo da anel? Ih, ah Cadê? É, agora é assim, ó É porquinho pra lá, porquinho pra cá É no celular com o poiquinho Ali, no ombro Olha lá o poiquinho É, minha gente O nosso filho Caputino Tá fazendo sucesso Olha, que coisa mais gracinha A gente tá com ele o dia todo no colo, gente Ela não consegue soltar Ih, poiquinho Vou dar um zoomzinho Ai, olha Que gracinha E é isso, gente, temos mais um membro Nessa família Que é composta com o Chanel Eu, você, Caputino Que acabou de chegar O que mais vai vir? Ah, tem seus peixes também, né? Tem os peixes A família está aumentando, minha filha É isso, se gostaram Se gostou, não esquece de deixar o like Deixa logo no início, menina Não deixa pra deixar no final, não Que vocês são esquecidas, entendeu? Deixa no início Se inscreve no canal e ativa o sininho Pra não perder notificação de vídeo Que tá saindo de terça, quinta e domingo Tá bom? Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau